Tanto que aqui quando chove muito costuma encher A água chegou até ali em cima Aqui gente, é a estação Fala meu povo Finalmente teremos um vídeo De pedal nesse canal Olha a Raider aí Que que acontece gente Eu ainda não tinha conseguido Testar, ainda não consegui Ver se a bicicleta ficou boa Realmente do estalo Que estava aqui no pedal Então Estou voltando neste exato momento Vou me esforçar Fazer uns pedais pelo menos Três vezes por semana E voltar a produzir conteúdo aqui E aí vamos testar Vou num distrito bem próximo Vai ser um pedalzinho Mais curto realmente para ver Como é que a bicicleta ficou Se não vai voltar o estalo Né Lu, que está conferindo aí Vendo se está tudo ok Para eu dar um passeio É isso? Então é isso gente Está limpinha Eu estou com pena de sujar ela Então eu vou nesse distrito Porque vai ser só asfalto Então Porque me deu pena De sujar a bike É isso gente Vamos dar uma volta Pegar minha garrafinha Não posso esquecer a água Agora finalzinho do dia Quase finalzinho do dia Vai dar quatro horas da tarde E aí eu vou dar esse pedal Porque aí eu tenho que voltar E dar uma caminhada Com aquele camarada ali Então bora lá Passar aqui no posto Para dar uma calibrada Vamos ver se o pneu está ok Ela está meio parada O sol ainda está Está aqui em cima Mas já está mais no meio Posto pertinho de casa Na verdade Isso aqui é o único posto Que tem na cidade Interior Vamos lá Colocar 38 Quer que enxer? Bora seguir Aparei ali no posto Para calibrar E tinha duas moças ali Falaram que estavam ali Quase uma hora Esperando alguém Para ajudar A calibrar o pneu Não apareceu ninguém Tem gente Às vezes tem uma má vontade De ajudar O próprio pessoal ali Do posto Do meu cientista Poderia ter ajudado Não é tão rapidinho Foi tão rápido Mas é isso Bora seguir agora Vamos ver quanto tempo A gente faz Coloquei o Strava Eu acho que ele já está Marcando ali Vambora Só para a gente retomar O pedal aí E testar a bicicleta Por enquanto Realmente não está instalando Vamos ver Depois de um tempo Pedalando Se ela vai estar lá Ou não Por enquanto Ok Ia trazer o drone Para filmar um pouquinho Só que O nível de Interferência magnética Está alto Aí é perigoso Voar com um drone assim Que pode dar interferência Na bússola E o drone Até cair Então tem essa questão também Além do vento Bora lá gente Eu falei No outro vídeo Que eu gravei Algum vídeo Para trás Por que a gente Para né Porque quando a gente Sai assim A sensação é tão boa E a gente mesmo Fica se questionando Eu comigo é assim Não sei com vocês Por que que desanima Por que que para Porque é tão bom Depois que tu pega A bike Está na rua Assim ó É a melhor sensação Do mundo Essa sensação De liberdade É muito bom E aí É um conflito Às vezes interno Assim Por que que desanima E fica tanto tempo Sem Sem fazer algo E eu preciso Muito disso aqui Gente Porque Preciso perder peso E não é nem Por estética não É por questão De saúde mesmo Eu Graças a Deus Eu tenho Uma saúde boa Até hoje mesmo Fiz um exame De sangue Mais cedo Para ver como é que está Né Pegado aqui uns dias Acho que o caminhão Passar Aí como eu estava falando Eu fiz o exame De sangue Né Para ver se está Tudo ok Para a gente Ir cuidando Prevenindo Né Porque depois De uma certa idade A gente sabe Que as coisas Começam a aparecer Né Então Por mais que eu não Tenha nada No momento É importante Cuidar Né Para Como uma forma De prevenção É isso Olha só Como é que eu estou Lento Nessa subida Aqui E uma subida Que eu já Encarei de boa Já fiz essa subida Aqui bem melhor E hoje eu estou lento Teve alguém que me perguntou No vídeo No vídeo aí No comentário Se a bike ainda estava Se estava trocando direitinho As marchas Está trocando ok E aí gente O telefone não pode tocar Nunca é para mim Sempre esses telemarketing Doidos da vida Às vezes é para outra pessoa E aí gente Está trocando certinho Desde o primeiro Até o último O cog Está tranquilo Ela estava meio desregulada Antes de eu deixar Ela na oficina Para dar essa lavada Ela estava Não estava subindo O último não Mas aí regulou E está ok Está trocando Em todas as marchas Então está filé agora Teve muita gente Que falou também Do cuidado Da lavagem Onde eu coloco Para lavar Gente É na oficina É na loja De bike mesmo Então assim Eu acredito Que eles têm Um cuidado maior Em relação A jogar água Na bike Mas assim Não dá para confiar Mas pelo menos Eu levo Na loja De própria De oficina De bike mesmo Para ter esse risco Minimizado Mas lógico Que não tem como A gente ter 100% De garantia Estou indo No meu tempo Aqui Tranquilo A bike Está Ok Até agora A gente não voltou A instalar Por enquanto Carretão Mas eu lembro Que no último Pedal Que eu fiz Que ela Começou a instalar Bastante No comecinho Ela realmente Não estava Estalando Aí no decorrer Do pedal Não sei se foi Desgastando Ressecando Não sei Ela foi começando A fazer barulho Mas o rapaz Disse que deu Uma lubrificada Reapertou Onde precisava Fazer reaperto E lubrificou E lubrificou Então Eu acho Que realmente Era o que Alguém Até comentou Aí Que poderia Ser o pedal E aí Com esse Reaperto E com a Lubrificação Melhorou Por enquanto Mas vamos ver Se eu for E voltar Tranquilo Eu vou considerar Que ficou bom Mas só Quando eu voltar Para casa E não tiver Nada Eu chego A esse Veredito Mais uma Subida Aqui Estamos chegando Gente Antes de sair De casa Eu vi um comentário De alguém Querendo Indicação Para comprar Bike Né Gente Eu disponibilizei Aí na Descrição Do vídeo Alguns Links Inclusive O link Da Raider Z3X Pro Que é essa Bike aqui Lá no site Do Magalu Teve algum Inscrito Aqui do canal Que comprou Uma bike Lá Não foi Nem a Não foi Nem a Raider Não Foi uma Outra bike Lá E Não teve Problema Não Gente Foi Tranquilo Então Quem quiser Comprar Bike Seja Que a Seja Raider Ou qualquer Outra Bike É Só acessar O link Da descrição E aí E aí Você Vai Cair Direto Na Página Da Raider Vou Atravessar Aqui Vai Cair Direto Na Página Da Raider Mas Aí Vocês Podem Lá Depois Ver Outras Opções De Bike Que Que Vai Ser Super Tranquilo Tá Gente E Vocês Vão Me Dar Uma Força Também Chegamos Gente Esse é o Distrito De Iuru Aqui Pertence ao Município De Apiacá Onde Eu moro Então É isso Vamos Chegar Até Ali A Frente Aqui Gente É a Estação Antiga Estação Maneiro Né Quanto Tempo Gente Que eu Não Me Via Com Essa Roupa Capacete Luva Muito Tempo Sem Pedalar Até Aqui Deu Cinco Quilômetros É Pertinho Não É Longe Não E Aqui Eu Estou No Distrito De Uru Então Bem Típico De Interior Aqui Tem Uma Casinha Aqui Tem TV Tem Até Antena Ali Em Cima Não Não Sei Se Funciona Lá Em Apiacá Também Tem E É Isso A Gente Passou Pela Estação De Trem Que Fica Ali Ó Aí Tem Uma Igreja Aqui Também Cadê A Igreja Tá Aqui Na Frente Ó A Igreja Ali Atrás Aí Tem Essa Igreja Cadê A Igreja Tá Ali A Igreja Ó A Igreja Aqui Esses Distritos De Interior Sempre Tem Nessas Igrejas Católicas Assim O Rio Não Vai Dar Pra Ver Aqui Mas Tem Um Rio Bem Beirando Aqui Tanto Que Aqui Quando Chove Muito Costuma Encher E é Isso Bem Pequenininho Distrito Eu Cheguei Por Aqui Desse Caminho Aqui Mas Aí Eu Vou Sair Por Outro Caminho Ali E A Bike Tá Aí Gente Não Não Instalou Tá Show De Bola Por Enquanto Mas Da Outra Vez Também No Começo Do Pedala Tava Ok E Tá Limpinha Gente Ó Eu Fiquei Com Muita Pena De Sujar Essa Bike agora Aí Eu Vim Com Ela Eu Vim Pelo Asfalto Pra Poder Deixa eu Ligar O Alerta Aqui Já É Sempre Bom Já Vou Voltar Daqui A Pouco É Isso Gente Bike Tá Aí Ó Zerado Novinha Agora Tá Tá Filé Bem Cuidada Não Tá Aquela Sujeirada Toda É Isso Gente No Outro Víde Eu Vou Trazer O Drone Aqui Pra Filmar Pra Vocês Fazer Um As Imagens Bacana Bonita Aqui De Cima Que Aí Dá Pra A 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 Vamos Vamos Partir De Volta A Igreja Aqui Ó E Aí Eu Vou Pela Rua De Cima Aqui Que Eu Saio Lá Na Pista Também 15 15 15 15 15 Pra Quase Quero Ver Se Eu Chego Em Casa Até 5 Horas Vamos Lá Covid 20 1 2 1 Ñ 3 2 2 4 1 2 2 Então aqui eu já estou A uns dois minutos de casa É isso pessoal Espero que Vocês tenham Curtido esse pedalzinho de retorno aí Onde eu também quis Dar uma atualizada em relação a bike E vejo vocês no próximo vídeo então Se Deus quiser, se ele assim permitir Até lá Deus abençoe vocês Fui